Olá, muito bom dia! Estamos chegando no ar a partir de agora com mais um Primeiro Impacto Interior, pontualmente 11 horas hoje, sexta-feira. Bom dia a todos, a todas. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha só, um programa especial, um programa todo dedicado às mulheres da nossa região, às mulheres mães, avós, trabalhadoras, às mulheres empreendedoras, empoderadas. Atenção, mulherada da nossa região, muito obrigado pela companhia, pela audiência, todo o nosso valor. Sem as mulheres nós não somos nada, nada mesmo. E aqui na nossa equipe tem várias mulheres, o pessoal que está em casa, o pessoal que está ligadinho com a gente. Onde quer que você esteja, fique aqui no SBT Interior. Estamos no ar com esse programa especial e tem muitos assuntos aí relacionados ao tema, tá bom? A notícia chega primeiro aqui no Primeiro Impacto Interior. Comigo, Sandro Pires, o homem da ripa vermelha. Vamos lá, vamos seguindo, porque a notícia pede passagem nesta sexta-feira. Olha, infelizmente, a gente traz a notícia, né, que hoje é sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Infelizmente, a gente abre com uma notícia dessa. Um homem foi preso em Arasatuba, suspeito de agredir quatro mulheres na rua. Vamos abrir a nossa janela da notícia, Lucas Piccolo. Está ao vivo e conta essa história pra gente. Lucas, bom dia. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse homem foi preso em flagrante na tarde de ontem pela Polícia Civil de Arasatuba. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele residia na cidade de Birigui, mas estava aqui andando pelas ruas da cidade. A ocorrência começou quando os policiais receberam uma notificação pra comparecerem na rua José Castro de Moraes, aqui na cidade, onde uma vítima, uma possível vítima, teria sido agredida por esse homem. Os policiais foram até o local, abordaram, claro, essa mulher que disse que teria aberto o portão da casa dela pra receber uma amiga, mas esse homem chegou repentinamente, deu um soco na boca dela e passou uma rasteira nela e saiu correndo. Os policiais, então, depois de ouvir esses relatos, chamaram mais equipes ali pra fazer todo o trabalho de diligência ali em volta daquele bairro e receberam outra notificação via rádio durante esse processo aí, né, pra encontrar esse homem, de que ele teria agredido outras três mulheres e que ele teria sido contido por vizinhos, por moradores aí. Ele estaria sendo contido aí no cruzamento da rua Chiquita Fernandes com a América do Sul. Os policiais foram, então, até o local e ali realmente os moradores tinham identificado esse homem corrido atrás dele, ele tinha sido capturado, os guardas tentaram ali falar com ele, mas ele começou a dizer frases desconexas. Foi quando, então, esses moradores informaram que ele já tinha agredido essas outras três mulheres e indicaram os endereços dessas agressões. Os policiais foram, então, com esse homem já contido para o cruzamento da Avenida Pompeu de Toledo com a rua Paraguai, onde outra moça havia sido agredida por esse homem. Os guardas apresentaram ele pra ela, ela confirmou a agressão que teria sido ele que teria agredido também, disse que ela estava ali andando de bicicleta, teria parado ali por conta do trânsito, ele tentou roubar a bicicleta dela, ela resistiu e ele também desferiu ali um soco na boca dela. Depois eles voltaram pra rua América do Sul, onde outras duas agressões também foram registradas, as mulheres que foram agredidas aí, supostamente confirmaram que havia sido esse homem de 30 anos que tinha agredido essas quatro vítimas. Ele foi preso em flagrante, segue à disposição da Justiça, agora deve ser apresentado em audiência de custódia e, segundo autoridades, esses casos de agressões ocorreram por conta desse homem, em menos preso à condição de mulher. O Lucas, a informação, não sei se isso daí estava no boetim de ocorrência, se esse homem foi ouvido, mas por que disso? Que o sujeito estava doido, estava sob efeito de droga, alguma coisa assim, o sujeito ia agredindo uma, vai agrir de outra, dá soco, passa rasteira, meu Deus, que mundo que a gente vive, a gente não sabe mais onde, a gente está longe da violência, a violência, imagine só sua mãe, sua esposa, sua irmã, andando ali pela rua ou em casa e acaba sendo agredido por um doido aí, tem essa informação ou ainda não? Nós perdemos o contato com o Lucas, tudo bem, viu? Lucas, muito obrigado pelas suas informações, a gente fica apurando, porque o sujeito não está normal, o sujeito vai saber, de repente a cabeça, o cérebro humano é imprevisível, vai saber se o sujeito estava bêbado ou estava sob efeito de outro tipo de droga ou de repente tem alucinações, porque normal, normal não estava, infelizmente mulherada sofrendo nas mãos aí de um doido que está andando pela rua, tomara que a justiça mantém esse sujeito preso aí ou para tratamento, ou sei lá, aguarda aí, eu esqueço daí, porque a gente não se sente seguro com uma pessoa assim no meio das ruas. Uma pessoa ficou ferida em um acidente ontem na BR-153, perto de onda verde. O carro chegou a atravessar a mureta de proteção da pista. O motorista teria perdido o controle da direção atravessando a mureta e caído. Um pequeno barranco ali, parece ser um córrego, mas não tem água, tem bastante mato, difícil saber o que é exatamente esse local. Ainda bem que não tinha água, porque senão poderia ser pior o caso. A rodovia estava molhada no momento do acidente, tinha chovido, isso daí deve ter proporcionado a perda de controle do carro. A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para um hospital aqui de São José do Rio Preto. Olha, ao trafegar pelas nossas estradas, tem que ter muito cuidado. Controle a velocidade com pista molhada, diminua a velocidade, porque você pode perder o controle e não desgrude da frente aí da pista, porque qualquer titubeada, qualquer deslize, você pode sofrer um acidente, por sorte aí, sem gravidade esse daí. Ontem nós mostramos aqui no primeiro Impacto Interior, o flagrante de água parada em um antigo centro esportivo de uma universidade aqui em São José do Rio Preto. E nesse momento de enfrentamento à dengue, em que o número de casos tem aumentado tanto, todos nós devemos estar atentos. E nós conversamos com os responsáveis pela Secretaria de Saúde, que ontem mesmo foram até o local e constataram que o imóvel está fechado e vai ser feita a notificação do proprietário para que em sete dias ele resolva esse problema. Olha só as piscinas. Seis piscinas estavam cheias da água. Essa denúncia chegou até a nossa equipe através dos telespectadores. Isso daí é um prato cheio para o mosquito da dengue, né? Prato cheio. Tem até alguns peixinhos lá, mas isso daí não resolve muita coisa, não. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é esperto, é ligeiro sujeito, né? Então, tem que tomar os cuidados devidos. E não adianta nada a gente ficar cobrando a população, né? Ó, faça isso, faça aquilo, evite criadouros. Se um local aí fechado, que era um grande centro esportivo de uma universidade aqui de São José do Rio Preto, que agora até mudou de nome, não sei se mudou até de direção, não vem ao caso isso, mas hoje está nessas condições. Caso o dono do prédio não faça nada, a prefeitura pode entrar no imóvel, fazer o tratamento da água para matar as lágrimas e multar o proprietário. Já os responsáveis pelo prédio informaram por meio de nota que, de fato, esse imóvel ficou desocupado por alguns dias, pois a ONG que estava instalada lá e cuidava do prédio saiu. Porém, já tomaram todas as providências e já começaram a reorganizar o local, inclusive, em razão do risco de dengue. O prédio já está sendo ocupado por outra associação, que vai manter tudo devidamente vistoriado diariamente. Eu quero ver, viu? Eu quero ver. Porque essa história aí, fala, Ah, a ONG saiu faz alguns dias. Poxa, pelas imagens aí, inclusive, que a nossa equipe fez de forma aérea, realmente isso daí dá para ver que está, ó, cheio de mato, não parece que alguém estava cuidando, não é verdade? Bom, mas de qualquer forma, vamos dar uma chance aí para que a situação seja resolvida e a população tenha tranquilidade, tenha paz aí, porque senão fica bastante complicado. Muito bem, olha, para ampliar o atendimento contra a dengue em Olímpia, começou a funcionar hoje na cidade o Dengário. Atenção, Olímpia, hein? Diogo, na notícia, informação, porque a gente, no Estado, a gente já está vivendo uma epidemia devido ao número de casos, porque para viver uma epidemia de dengue ou de outra doença, tem que ter 300 casos para cada 100 mil habitantes. O Estado já vive, só que muitas cidades, algumas já estão na epidemia, outras não, tem os casos mais reduzidos. Mas a preocupação é geral. Vamos saber como é que está a situação lá em Olímpia, até por conta da criação desse Dengário agora e como vai funcionar. Então, a informação é para todos os moradores da cidade turística de Olímpia. Nós estamos ao vivo agora com o Marcos Padliuco, secretário de Saúde. Eu queria agradecer a participação do senhor, secretário, falar com a gente ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. Essa unidade, para que serve e o porquê da criação dela? Quais são os casos que vão ser atendidos aí? Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, nós adotamos um critério, há umas três semanas atrás, de abrir as UBS, uma UBS para fazer hidratação aos finais de semana. O resultado foi extremamente positivo, por quê? Qual que é o objetivo de nós abrirmos a hidratação? Para que não sobrecarregue a UPA. E a UPA é uma unidade de urgência e emergência. Então, nós não queríamos que sobrecarregasse a UPA. Aí, o prefeito achou conveniente, mediante os casos, no aumento do número de casos, nós abrirmos aqui uma sala de hidratação, são 14 leitos para hidratação, de segunda a segunda, são sete dias por semana, 12 horas por dia, para que houvesse esse atendimento, esse acolhimento melhor dos pacientes e que não sobrecarregasse a UPA. Esse foi o objetivo, que é uma pessoa fica melhor aqui, não mistura uma coisa com a outra, a pessoa, no caso, os leves. Agora, crianças continuam sendo atendidas na UPA, casos graves continuam sendo atendidos na UPA, e isso foi a nossa medida aqui para poder dar um atendimento mais humanizado para as pessoas. Quantos casos positivos de dengue Olímpia já tem, já registrou morte, inclusive, é isso? É, nós estamos com aproximadamente 700 casos de dengue no município. Tivemos um óbito, essa pessoa, ele tinha uma série de comorbidades, não passou pela rede pública, foi direto para o particular, mas devido às comorbidades, veio a óbito. Secretário, bom, 700 casos, Olímpia está hoje, acho que com 55 mil habitantes, então vive uma epidemia, né? Porque epidemia é 300 casos para cada 100 mil habitantes. Sim, nós estamos em epidemia. Secretário, o que é considerado um caso leve, até para a gente orientar a população? Porque a gente recebeu questionamento até próximo daí, a pessoa, nossa, eu não estou aguentando, não estou aguentando, de dores, não consigo ficar em pé. O que é considerado um caso grave, e como vai ser esse tratamento? O que é um caso leve? Só para a gente orientar a população, como é que vai ser feita essa triagem? A triagem é assim, a pessoa, casos graves, é aquela que ele, é uma situação que a pessoa já está com sangramento, ou um caso já que, já está, por exemplo, totalmente desidratado, uma pessoa está muito debilitada, ela vai direto para a UPA, porque vai precisar fazer um, mas outros tipos de, de tratamento, às vezes até internação. O caso leve, é aquela que a pessoa está com sintomas de dengue, né, desculpa, e só que ela consegue, está sentindo dor, dor de cabeça, um mal-estar abdominal, aquela que ela consegue se locomover, sem, sem auxílio de outra pessoa, e que ela consiga, tá, não está prostado, né, vamos dizer assim, uma pessoa que não está rebaixada, ela está, ainda é pleno das atividades, é, físicas e intelectuais, secretário, qual é a capacidade de atendimento aí desse dengário, quantos profissionais estão aí para atender a população, há uma previsão de, qual o tempo de atendimento da pessoa que vai aí buscar esse atendimento? Em média, uma pessoa até ele ser triado, atendido e hidratado, gira em torno de uns 45 minutos, nós estamos com duas salas de hidratação, com 14 leitos, né, então, o fluxo, é, é um fluxo normal, não está aquela coisa, é, extrapolando, né, nós estamos conseguindo ter, acho que já passou de 30 atendimentos, desde as sete da manhã, então, está sendo um atendimento tranquilo, né, então, não é nada que, agora, se extrapolar, mesmo assim, as unidades também estão funcionando, normalmente, fazem também hidratação, e a UPA também está para isso, então, todas as unidades de saúde, estão fazendo hidratação, não é especificamente, só aqui, nesse ambiente, as unidades também, as UBS, né, também estão fazendo a hidratação, e junto também com a UPA, em casos, é, independente se a pessoa, por exemplo, se ela chegou no final de semana, aqui também vai funcionar os finais de semana, mas se ela chegou na UPA, a UPA não vai deixar de atender, porque nós temos uma sala de hidratação, é que aqui, é um local que está mais preparado, para fazer esse tipo de, de receber esses pacientes, em casos mais leves. Qual o endereço aí, desse dengário, e qual o horário de funcionamento, secretário? O horário de funcionamento, é das 7 às 18, por quê? Porque ele, são 12 horas por dia, mas, até as 18 horas, porque tem um período, de até a pessoa ter o, é, terminar a hidratação, até para os profissionais, terminarem o procedimento, para poder encerrar, depois desse horário, vai para a UPA, né, depois, passou do horário, a pessoa vai direto para a UPA. Aqui, é, nós estamos aqui no, 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 na rua Síria, né, no, no postão de saúde, postão, onde fica a secretaria. Tá ok, secretário, muito obrigado pela sua participação, fica aí a orientação, para, para a população de Olímpia, que sentia algum sintoma, buscar o dengário, e também trabalhar a prevenção, gente, vamos cuidar das nossas casas, dos nossos comércios, para evitar aí, criadores. Muito obrigado ao secretário, que falou com a gente, ao vivo aqui, no primeiro Impacto Interior, você, já pode participar com a gente, vamos lá, através do WhatsApp, 179-8127-8656, mande a sua mensagem, pode mandar foto, hoje é um dia especial, dia internacional das mulheres, qual é a mulher da sua vida? Mande aí, aí a mãe, é a irmã, as mulheres que estão assistindo a gente, manda a sua foto aí, para a gente fazer uma homenagem, nosso DJ já está recolhendo aí, uma seleção de músicas, que falam sobre as mulheres, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente coloca aqui, as primeiras mensagens, faça uma homenagem aí, mande uma frase bonita, isso, para você que não deu flores, durante a manhã, não preparou aqui, café da manhã, para a esposa, né? Então, faça a sua homenagem, aqui, através do primeiro Impacto Interior, pode mandar também, sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, o seu vídeo, o seu flagrante, tá bom? Participe, 11 horas 17 minutos, vamos dando sequência aqui, com o programa, daqui a pouquinho, tem reclamação de pais, e de estudantes, por causa da falta de ar, condicionado, em salas de aula, em cidades da região, a Joyce Cremonese, tem mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Sandro, vários pais, né? Entraram em contato com a gente, fazendo essa reclamação, ainda mais, no calorão que tem feito, aí nos últimos dias, crianças, adolescentes das escolas, da nossa região, tem sofrido bastante, com relação a falta, aí, do ar-condicionado, em sala de aula, e também de ventiladores, já já a gente traz, aí, mais detalhes dessa situação, o primeiro Impacto, vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, que bom que você escolheu aqui o SBT, você que está aí no restaurante, está no comércio, está na indústria, está trabalhando, está de folga, pegou férias, está aí juntinho com a gente, vem, vem junto com a gente, porque tem muita notícia, nesta sexta-feira, Dia Internacional das Mulheres, 11 horas, 22 minutos. Olha, como é que está o clima aí na sua casa, no caminho do trabalho, para a escola, que calor, hein gente, temperaturas lá em cima, e nós temos recebido, quase que diariamente, reclamação de mães e alunos, por conta do calor, nas salas de aula, Olímpia, a gente já teve casos, o pessoal reclamou, que estava com falo de ar condicionado, lá numa escola estadual, Rio Preto, Guaraçaí, são muitos os relatos, de crianças e jovens, que até passam mal, por conta da temperatura, na sala de aula, por isso, nós decidimos, nos aprofundar mais, nesse assunto, e ouvir os envolvidos, a Joyce Cremonese, está na frente, de uma escola, e vai trazer detalhes, para a gente, né Joyce, onde você está, bom dia, bom dia, Sandro, bom dia, para todo mundo, que está acompanhando a gente, estou em frente, uma escola municipal, aqui no bairro, Vila Toninho, na zona sul, de São José do Rio Preto, e eu estou também, com a Scarlett, e a filha dela, porque, a situação é a seguinte, Sandro, elas relataram, que aqui nessa escola, infelizmente, só tem ventilador, e com esse calor, as crianças, então, estão passando muito mal, e eu vou conversar com ela, para a gente saber um pouquinho, como que está essa situação, né Scarlett, vem um pouquinho aqui, mais para frente, conta para a gente, então, o que tem acontecido, sua filha, inclusive, já passou mal, como que é? Já, já passou, até a escola, esses dias, ligou para mim, falando que ela estava, com muita dor de cabeça, por causa do calor, estava com febre, e por causa dessa situação, a gente fica meio, difícil, com tudo isso. E é constante a reclamação dela? É. Eu venho buscar a Yana, que a Yana está com dor de cabeça, aí eu venho, levo no médico, é o calor, toda vez é a mesma coisa. Yana, vem cá, conta para ti, então, como que é estudar, só com ventilador, sem ar-condicionado, na sala de aula? Não é tão bom assim, porque a gente fica com muito calor, e quando a gente sua, esse ventilador não consegue, fazer a gente refrescar muito. O ventilador, às vezes, não pega onde você está sentada, sim. E o dia que você passou mal, o que você sentiu? Senti muita dor de cabeça, não estava me sentindo bem, estava me sentindo muito quente. E como que é para estudar? Dá vontade de estudar, quando você chega na sala de aula, e está aquele calorão? Não, não muito. Dá vontade de ir embora para casa, né? Dá. Ficar numa piscina, refrescar, né? Pois é, Sandro, então, essa é a reclamação, não só delas, mas de muitos pais, de escolas municipais, escolas estaduais, né? Que tem aí passado por essa situação, a gente tem recebido muitas reclamações no nosso WhatsApp, de Olímpia, também Rio Preto, cidades aqui no entorno, Aracatuba, inclusive, também reclamando, e nesses últimos dias tem feito muito calor, né? Pelo menos aí 37 graus, a gente já atingiu nessa semana, e para os pequenos, né? Que estão nessa idade escolar, precisam se concentrar, Já é difícil, né? Ainda mais, imagine para o professor que também passa esse calor e precisa também concentrar esses alunos ali na sala de aula com todo esse calor, né? Então, a gente entrou em contato, né? Com os órgãos competentes, e ainda não recebemos nenhuma resposta, viu, Sandro? É, atenção, secretarias municipais de educação dessa cidade, Secretaria Estadual de Educação, tem que ter estrutura, gente, mínima, depois como que você vai cobrar bom rendimento dos estudantes? E não adianta falar, mas é porque nós estamos aí no verão, é na época de mais calor, aqui no interior faz calor um ano inteiro, né? E principalmente com essa mudança climática, então tem que ter estrutura mínima, não adianta só ter um ventiladorzinho lá rolando, ou dois, porque vai ter gente que vai ficar em outras áreas ali, da sala de aula, que vão passar mal mesmo, não vão ter o rendimento, né? Todos nós aqui fomos estudantes, eu estudei minha vida inteira na escola pública, né? em Olímpia e depois que a faculdade que foi particular, né? Mas mesmo assim, não interessa ser particular ou ser pública, é o dinheiro do povo que tem que ser investido, tem que ter estrutura mínima, tem que ter ar-condicionado sim, tem que ter uma água fresca lá para a criança, para o adolescente, é um absurdo isso daí, então a gente está cobrando as autoridades de Olímpia, atenção, em Olímpia eu sei a escola que é o Reis Neves, que eu recebi a mensagem através aqui do WhatsApp, eu não sei se outras escolas também estão vivendo a mesma situação, Aracatuba, Guaraçaí, eu não sei se aqui em São José do Rio Preto também a gente recebeu reclamação, pode mandar, pode mandar a reclamação, se o seu filho, sua figa, se o estudante mesmo que está assistindo a gente, se está tendo problema, vamos colocar, manda a reclamação através do WhatsApp, libera o telefone aí, vamos identificar, coloca o nome da escola, porque a gente tem que nominar, tem que dar o nome aí para a gente cobrar realmente as pessoas tomarem providências, tem que ter estrutura mínima, a educação tem que ser realmente bastante promovida, e quando a gente quer um estudante que saia de lá com capacidade para dar sequência à sua vida, seguir na vida profissional aí, a gente tem que oferecer o mínimo, não adianta nada ter ar-condicionado, bonitinho, água gelada lá no gabinete do prefeito, dos vereadores e os estudantes passando essa dificuldade, os pais têm toda a razão de reclamar, viu? Joyce, a gente fica aguardando então uma solução e vamos continuar acompanhando isso, daqui é só o pontapé inicial realmente para a gente cobrar mais, mais estrutura aí das escolas da nossa região, tá bom? Muito obrigado, vamos dando sequência aqui, né? Ó, lembrando, repórter do povo, é isso, é ouvir a reclamação dos moradores, buscar soluções, esse é o nosso papel. Então mande agora, 981-278-656, a sua sugestão sobre esse assunto, sobre outro, sua opinião também, participe com a gente, tá bom? Muito bem, olha, daqui a pouquinho, você vai ver o furto de um freezer, sabe quanto tempo durou o furto do freezer? Menos de um minuto, ladrões profissionais esse, hein? Foi lá em Ilha Solteira, olha o freezer aí, imagina o dono do freezer vendo essa imagem, a cara de pau dos bandidos, ó, e um freezer não é levezinho não, pesado, mas ó, eles conseguem tranquilamente, um freezer desse deve valer aí, dependendo a condição, pelo menos uns 2 mil, né? Uns 2 mil reais, olha só como é que eles levam na tranquilidade e colocam em cima de alguma coisa ali, o que que é? Uma bicicleta, uma carriola, foram embora gente, daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito do furto deste freezer, saber se ele já foi encontrado, se o equipamento aí já foi encontrado também, tá bom? Não perca! Pacientes da região de Aracatuba estão entre os que mais faltam em consultas ao SUS, em todo o estado de São Paulo, um comportamento que atrapalha o funcionamento do sistema e acaba prejudicando as pessoas que dependem da saúde pública, preparamos uma reportagem para falar sobre o assunto, veja só. O Marcos fez uma cirurgia de catarata nos dois olhos, em outubro do ano passado, mas por causa da morte do irmão, não conseguiu comparecer na consulta pós-cirúrgica. Eu perdi, porque até que eu perdi o meazisto, meu irmão faleceu. Então eu liguei para cá, avisando que não podia vir mais disso. A região de Aracatuba está entre as que mais registram faltas em consultas em todo o estado de São Paulo. Em 2023, a média de ausências em consultas do SUS na região foi de 16,9%, enquanto a média estadual é de 16,5%. Uma diferença que parece pequena, mas prejudica o funcionamento do sistema e atrasa o atendimento de outros pacientes. A região de Presidente Prudente ficou abaixo da média estadual, com 15,7%. Já na região de São José do Rio Preto, a média foi ainda menor, 13,2%. O João é diretor de serviços do Ambulatório Médico de Especialidade de Aracatuba, única região do interior do estado que ficou acima da média estadual. O hospital atende 28 municípios. Segundo ele, boa parte das filas na unidade diminuiriam com a redução das ausências. A partir do momento, vamos supor que o paciente faltou, algum outro paciente perdeu essa consulta, que nós poderíamos ter colocado no lugar, e também aumento da nossa fila, porque esse paciente volta para a nossa fila para ser reagendado. Então, essa fila aumenta dentro do ano. O Nilson sofreu com o problema das filas no ambulatório. Ele também passou pela cirurgia de catarata e teve que esperar dois meses para conseguir marcar o retorno. Foi o final de dezembro, está com dois meses. A gente veio, ficou de chamar, né? Nesses dois meses, fica ansioso para vir? Como é que funciona? Fica um pouco, né? Fica assim. Quanto mais que fazer uma cirurgia de catarata, a gente cada vez vai passando, vai enxergando menos. Os imprevistos e a falta de organização são os principais motivos para as faltas nas consultas. Por isso, o ideal é que o paciente avise sobre a ausência com pelo menos três dias de antecedência. Que ele ligue com pelo menos 72 horas de antecedência para nós termos esse tempo, né? Hábil para a gente colocar outro paciente e avisar. Tem muita gente que acha que o atendimento público é de graça e não é. Custa, né? E custa e sai do nosso bolso, através dos impostos, né? Se você não vai a uma consulta, por um motivo ou por outro, o profissional está lá. A vaga que deixa de ser ocupada, de repente, com alguém que está precisando e aguardando já há bastante tempo. Então, honre o seu compromisso, se está tudo agendado, está tudo certinho, se não pode ir por um motivo ou por outro. Ou então, de repente, você imagina que não vai conseguir estar lá. Avise, por favor, para que o sistema ande mais rápido e mais gente consiga ser atendida. É importante, né? E até o sistema que organiza aí o agendamento tem que ficar realmente cobrando da pessoa. Na rede particular é assim, né? Quando eu agendo o médico, dias antes, né? A secretária, a atendente lá, entra em contato, você confirma, né? Tem que existir isso realmente, porque senão não dá, né? Com a fila que está aí, né? O tanto de gente querendo ser atendida. Quando você consegue agendar, você não vai, aí acaba prejudicando e acaba o município ou o estado gastando dinheiro à toa, né? Vamos lá, vamos dando sequência. Agora tem mensagem através do WhatsApp. Mandar um beijo enorme no coração de todas as mulheres. Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Mandar um beijo grande para a mulher da minha vida, minha esposa Kelly, a minha filha Isabela, a minha enteada Manu, a minha sogra Dona Silvana, todas as mulheres aí que estão acompanhando a gente. Muito obrigado, de coração, viu? Jonas, de Presidente Epitácio. Bom dia, Sandro. Estamos ligados no Primeiro Impacto Interior. Dá-lhe ripada. Valeu, Jonas. Obrigado. Ei, Presidente Epitácio, mais bonito pôr do sol do Brasil. Roberto de Aracatuba. Sandro, bom dia. Amo o seu programa. Preciso de sua ajuda. Alguém que possa resolver esse problema na Unesp. Odonto Aracatuba. Já faz três anos que asfalto de lá está assim. Cadê o asfalto? Cadê? Cadê? Tá aqui no meio, né? O que sobrou dele. Olha só que absurdo. Olha a motoca passando ali, motinha. Rapaz, vamos ter que ir lá, hein? Atenção, ó. De quem é a responsabilidade? É da Unesp? É do município? De quem é a responsabilidade? Tem muitos buracos. E o que... Essa parte de asfalto já era, né? Vamos ficar de cima. Vou pedir aqui para a nossa equipe detalhar aí melhor o que está acontecendo e cobrar o asfalto nessa parte. Tá bom, Roberto? Próximo. De Meia, do bairro Romano Calil, aqui em Rio Preto. Bom dia, Sandro. Não perco o primeiro Impacto Interior. Parabéns. Quero desejar um abençoado dia a todas as mulheres, pelo Dia das Mulheres. E domingo é meu aniversário. Que maravilha. Parabéns. Quem já comemora, né? Já reúne a família aí. Muito bem. Próxima. Vanildo de Bilac. Sandro, bom dia. Manda um abraço para todas as mulheres do Brasil e um especial para a minha Gorete. Ei, apaixonado Vanildo. Valeu. Nivaldo. Bom dia, Sandro Pires. Assiste todos os dias o seu programa. Parabéns. Essas são as mulheres da minha vida. Minha esposa Maria e minha filha Caroline. Que maravilha. Parabéns. Eu, Nivaldo e todas as mulheres, todo mundo, continue mandando a sua foto. Mensagens aí para a mulher da sua vida ou as mulheres. Manda foto também, tá bom? 11h35. Em instantes, a gente vai falar de mais uma ocorrência de descaminho na região. Em Presidente Epitácio, mais um flagrante de carga de produtos vindos do Paraguai. Daqui a pouquinho a gente vai falar quais eram os produtos que estavam de errado por aí. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas 39 minutos. Obrigado pela sua companhia. Agora há pouco a gente mostrou a reclamação de uma mãe questionando aí a falta de ar-condicionado em uma escola aqui de São José do Rio Preto. A gente já emendou para outras escolas também, mas falando dessa, que a gente estava lá na frente, a nossa repórter Joyce Cremonese, a escola municipal João José Férez. A Secretaria de Educação mandou uma nota aqui informando que as escolas municipais possuem aparelhos de ar-condicionado e climatizadores portáteis ou fixados em janelas. Algumas unidades escolares em prédios antigos não possuem redes elétricas suficientes para suportarem a carga elétrica dos aparelhos de ar-condicionado e precisam passar por reforma elétrica. Diversas escolas já receberam investimentos em projetos e obras de melhorias na rede elétrica. A escola em questão, que é a João José Férez, está em fase de desenvolvimento de projeto elétrico para estimar o investimento necessário para a reforma e adequação da rede. No início da semana, a equipe de manutenção elétrica esteve na escola para manutenção nos ventiladores e que seja rápida, porque segundo a mãe, segundo a estudante, fica dela, os alunos não estão aguentando. Só quem está lá realmente para sentir na pele essa questão e tem que ter ar-condicionado mesmo. Onde já se viu, gente? A gente está... Estão aí com a era da modernidade, energia solar aí, um monte de até organizações, empresas, prédios públicos instalando. Então, não adianta falar, porque gasta muito. Não, tem que ter investimento na educação e a estrutura tem que ser realmente suficiente para o estudante estudar com tranquilidade sem ter que enfrentar tanto calor. E até para os professores também, as pessoas que compõem lá. Então, celeridade nesse processo aí. Tá bom, gente? A gente vai continuar de olho. Olha, ainda hoje, você sabia que apenas 43% das pessoas que usam a internet no estado de São Paulo afirmam implantar medidas de segurança contra fraudes? Me responda, você tem aí um antivírus, algumas questões, aquela senha em dois momentos, como é, dois passos, né? que fala para se proteger aí contra os golpistas, porque eles estão aí, hein? Tem que tomar cuidado, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, tá bom? E olha, está sendo realizado hoje no Hospital de Base, aqui em São José do Rio Preto, um mutirão de reconstrução de mamas. Pacientes do SUS é que estão sendo beneficiadas, vão falar com a Larissa Cruz. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia, bom dia para todo mundo. Sandro, esse é um momento muito aguardado, viu? Por muitas mulheres que estavam aí na fila do SUS para fazer o procedimento dessa cirurgia, né? De reconstrução de mama. E também tem um procedimento aí com tatuagem. Quem vai explicar melhor tudo isso é o chefe aqui da cirurgia plástica do HB. Ele vai explicar o que é o REC-MAMA, que é esse projeto que está a primeira vez aqui no estado de São Paulo, que é um projeto nacional, e que trouxe aí essa esperança e essa renovação para muitas pacientes, né? Doutor, bom dia para o senhor. São 36 pacientes contando com todos os procedimentos que foram realizados, que serão realizados entre hoje e amanhã. Sim, são 36, dos quais 31 reconstruções e 5 tatuagens de areola, que é o ponto final da reconstrução que nós já tínhamos feito. E o projeto, ele iniciou-se em João Pessoa, durante 10 anos ele foi lá, por um colega nosso, e nós juntamos um grupo de cirurgiões do Brasil inteiro, e nós vamos lá para a nossa conta, íamos por nossa conta, e riscos e tudo mais, né? E o ano passado foi em Brasília, da mesma forma. E eu trouxe para São José do Rio Preto, para esse ano, o Dia Internacional da Mulher, no sentido de, não só de tratar das 30 e tantas pacientes, isso é importante para elas, do ponto de vista da autoestima, de família, etc., mas, principalmente, para criar um ambiente regional para que as pacientes entendam de fazer o diagnóstico precoce para que nós possamos, eventualmente, fazer o tratamento do câncer com mastologia e nós recuperarmos a mama, no sentido de que, às vezes, é possível tirar uma paciente de uma sala de cirurgia que entrou com câncer e com a mama feia e sair curada com a mama bonita. E isso é um conceito social que nós queremos criar na nossa região. Doutor, a gente estava conversando aqui, um pouco antes de entrar no ar, e a gente estava conversando justamente sobre a importância do diagnóstico precoce e como essas mulheres podem chegar nesse diagnóstico precoce, né? Qual que é a orientação médica? Simples, tomando banho. Ao tomar banho, sempre palpar as mamas. E em qualquer situação que tenha um nódulo, um caroço, né, que retraiu o bico, que a pele está esquisita, procure o mastologista. Esse é o ponto fundamental. O mastologista é que vai começar a pedir exames e tal e, normalmente, os tumores pequenos são os que dão maior chance de cura e cura total, não é? E a melhor reparação, porque, às vezes, não precisa nem tirar as mamas. Doutor, e voltando ao mutirão, são profissionais de todas as regiões do Brasil, né? E são todos voluntários. Sim, todos voluntários. Nós temos aqui cirurgiões de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, de Brasília, de João Pessoa, de Recife, de Fortaleza, de Uberaba, de Ribeirão Preto, de Goiânia. Então, inclusive, alguns deles são ex-alunos da faculdade e ex-alunos de cirurgia plástica daqui de São José do Rio Preto. E esse mutirão desafoga bastante essa fila de espera aí dessas mulheres que estão, que precisam dessa cirurgia de reconstrução. Sim, desafoga, mas imediatamente depois eu acredito que vai aumentar. Porque as pacientes do Brasil inteiro, apenas 20% reconstroem as suas mamas por falta de estruturas. E, como nós temos a estrutura, certamente nós vamos ser muito mais procurados por essas pacientes que não têm para onde ir, não é? Então, a gente acolhe e vamos tentar resolver isso com a direção para aumentar o número de cirurgias. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho realizado aqui no Hospital de Base. Então, Sandro, é isso. Essas mulheres realmente... A gente conversou com algumas delas, né? Que estavam ali se preparando na sala do pré-operatório e realmente é uma renovação, tanto de autoestima, quanto de voltar ali a fazer as suas atividades sem nenhum problema. Sim. E a gente fica muito feliz de trazer notícias como essa, né, Sandro? Notícia boa, né? Depois de tudo que elas viveram, todos os momentos ruins, é uma reconstrução da própria vida, né? Não só da mama, né? A gente sabe como que é importante aí essa devolução da autoestima. Então, eu sei que é clichê, né? Mas é a união que está fazendo a força e devolvendo a autoestima, a felicidade para essas mulheres aí de uma só vez. Várias vão receber isso. Então, parabéns a toda a equipe aí pelo empenho. Obrigado, Larissa, pelas suas informações. Olha, em Presidente Prudente, o Ministério Público do Trabalho e outras entidades realizam hoje um evento de orientação sobre o Pacto Ninguém Se Cala. A iniciativa faz um enfrentamento da violência contra a mulher em bares, restaurantes e casas noturnas. Nós vamos abrir agora a nossa janela da notícia. Está aí a Jéssica Tabas, que traz as informações com relação principalmente ao objetivo desta ação. Bom dia, Jéssica. Oi, Sandro. Ótimo dia para você e para todo mundo que nos assiste. Olha, o objetivo desse encontro é informar e também esclarecer sobre os aspectos das leis estaduais criadas no ano passado, onde determinados estabelecimentos comerciais, como você disse, bares, restaurantes e casas noturnas, precisam aí prestar um apoio às mulheres vítimas de violência. Então, hoje teve essa ação onde os funcionários desses estabelecimentos precisam receber um treinamento, um suporte para estarem preparados para atender, dar todo o suporte para essas mulheres. E quando a gente fala violência, qualquer tipo de violência, importunação, violência doméstica, enfim, então, esse evento foi justamente realizado para reforçar essa questão da importância do treinamento nesses estabelecimentos em Presidente Prudente. No evento de hoje, vários setores estiveram presentes, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e nós conversamos, Sandro, com a promotora do trabalho, que falou um pouquinho mais sobre essa ação. Vamos ver. A nossa legislação estadual hoje exige que esse setor faça um treinamento com seus funcionários para que saiba identificar situações de violência contra a mulher e que pelo menos um deles saiba dar os encaminhamentos no caso de verificação. A exigência da lei é obrigatória para todos, mas a gente também tem o Pacto Ninguém Se Cala, que ele é um pacto para fomentar ações de iniciativas, para colocar luz sobre a matéria. O pacto é voluntário e hoje a gente vai ter adesão da Prefeitura, do Presidente Prudente, do Corpo de Bombeiros, do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. São instituições importantes para a gente fomentar essas ações, porque a gente tem dados muito alarmantes. 66% das mulheres já sofreram algum tipo de violência nesses lugares. Se a gente pegar as trabalhadoras desses ambientes, 78% das mulheres trabalhadoras desses locais já sofreram algum tipo de violência. Então a gente não pode ver esses dados e não ter nenhuma atitude perante eles. O álcool não pode ser justificativo para nenhum tipo de violência. E o fato da mulher estar em um local à noite sozinha também não pode ser justificativo para ela sofrer nenhum tipo de violência. por isso a importância então dessas pessoas receberem o devido treinamento, né Sandro? E como eu disse, vários setores estiveram presentes nesse encontro e tinha ali uma representante da Polícia Militar que disse uma questão interessante na palestra. Ela disse que o Copom da Polícia Militar que atende Presidente Prudente mais 20 cidades ali da região atendeu somente no ano passado mais de 800 denúncias de violência contra a mulher. Então a gente sabe que a violência infelizmente é uma realidade e a gente precisa todo mundo, né, se unir para tentar combater isso. Com certeza, isso daí é no dia a dia. Eu sei que hoje muitas ações estão sendo realizadas na nossa região por conta aí do Dia Internacional das Mulheres mas isso daí tem que ser no dia a dia, né? A gente não pode se calar, a gente não pode se contentar com os números que estão aí, né? Existem leis para proteger para orientar mas a gente tem que avançar cada vez mais aumentar a punição dos agressores dos violentadores e o debate é muito importante reunindo forças aí e colocando em prática muitas ações que vão surtir efeito e vão orientar e vão fazer com que a mulher seja respeitada e valorizada no meio da nossa sociedade. Muito obrigado Jéssica pelas suas informações a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto agora um recadinho especial para você a Páscoa no supermercado Sondon é tudo de bom as quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas e você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros claro além dos ovos de Páscoa ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar e a campanha dos chaveiros de coelhinho continua fazendo sucesso vai lá conferir aliás eu te convido para você conferir outras ofertas roda aí nossa olha só quantas ofertas deliciosas é a Páscoa do mundo além das ofertas tem ovos em até 10 vezes sem juros e confira você também arroz pelo biju 25,98 mistura light condensada triângulo 2,99 contra filé embalado 29,98 cupim frigor embalado 29,98 bacalhau zarbo oceane 5,99 a cada 100 gramas E aí gostou das ofertas então corre para o Rondon ou se preferir faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online então fica a dica ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon vamos lá vamos com a mensagem agora abrindo espaço aqui para o público de casa mandar a sua mensagem Maria de Rio Preto bom dia Sandro Sandro a mulher da minha vida já não está mais comigo é a Ana a Ana Aparecida Moraes mas tenho certeza que ela está ao lado de Deus um beijo a todas as mulheres valeu Maria parabéns vamos lá Rafael Penápolis feliz dia da mulher para minha esposa que eu amo tanto valeu Rafael Reinaldo de Olímpia queria deixar um feliz dia das mulheres para a mulher que mais amo a Bianca minha namorada tá certo Reinaldo tá apaixonado menino Ana Erika de EP quero falar da minha mãe ela é a mulher guerreira batalhadora incrível eu te amo mãe tá aí mensagem da Ana Erika Carvalho de Rio Preto bom dia Sandro Pires desejo um feliz dia das mulheres a todas as mulheres do SBT e também a todas as mulheres do mundo tá certo valeu Carvalho de Rio Preto daqui a pouquinho tem de repente é sua foto que vai aparecer mande aí a foto da mulher da sua vida ou as mulheres da sua vida mensagem especial aqui no SBT interior tá bom 11 horas 54 minutos em instantes a polícia rodoviária prendeu uma carga com mais de 200 produtos estrangeiros sem nota fiscal na rodovia Raposo Tavares em Presidente Epitácio entrada do Estado daqui a pouquinho mais detalhes pra vocês estamos de volta com o primeiro impacto interior e a gente avança nesta sexta-feira 8 de março dia internacional das mulheres obrigado a você tá chegando agora ligou a sua TV tá chegando aí em casa pra almoçar tá chegando no restaurante obrigado ao gerente ao dono aí da loja que sempre acompanha a gente na região central de São José do Rio Preto e de outras cidades também muito obrigado 11h58 polícia rodoviária aprendeu uma carga com mais de 200 produtos estrangeiros sem nota fiscal na rodovia Raposo Tavares em Presidente Epitácio durante fiscalização o comportamento do motorista do carro levantou suspeito na vistoria os policiais encontraram as mercadorias o que tinha lá vara de pesca celulares roteadores de diferentes marcas um total estimado da carga de 25 mil reais o veículo e os objetos apreendidos foram levados para a Receita Federal em Prudente o motorista foi liberado e vai responder por descaminho e olha um outro assunto aqui você sabia que apenas 43% das pessoas que usam a internet no estado de São Paulo afirmam implantar medidas de segurança contra fraudes é verdade você pode estar no meio eu também não tenho fique esperto então a Joyce Cremonese volta aqui no programa para trazer mais detalhes a respeito desse caso Joyce é Sandro a fundação SEAD fez aí um levantamento que apontou então esses 43% e um outro dado que só 33% tem cuidados com relação a privacidade dos dispositivos que são duas coisas diferentes uma coisa é a gente tomar cuidado na hora de por exemplo quem pode desbloquear o nosso celular como que é feito esse desbloqueio tem gente que anda com o celular desbloqueado isso também é um risco e tem a questão da utilização da internet que aí a gente pode também colocar outras formas para a gente ter um pouco mais de segurança uma vez eu fiz uma matéria com um especialista no assunto e ele falou assim Joyce adivinha vou até perguntar para você Sandro qual é a senha mais utilizada no mundo você sabe quantos dígitos 1, 2, 3, 4, 5 vamos colocar é isso isso essa mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou então vem de lá para o contrário 5, 4 isso é a mais utilizada Sandro e segundo especialistas quem utiliza esse tipo de senha quem é muito utilizada muito fácil está mais suscetível sim a ter aí de repente seu celular invadido as suas redes sociais invadidas porque existem pessoas que dedicam ali o seu tempo hoje em dia na internet exatamente para isso para invadir as suas redes sociais invadir a sua conta bancária então esse tipo de senha não é o ideal e qual que é a orientação dos especialistas que a gente faça a troca das senhas de e-mail banco troca da senha por exemplo de rede social pelo menos assim ó chutando baixo uma vez por mês e sim essa senha precisa ter números precisa ter letras quanto mais melhor quanto maior melhor então são pequenas dicas que nos ajudam no dia a dia outra questão por exemplo que eles alertam também é com relação a privacidade das nossas redes sociais a gente sabe que tem ali a verificação de dois fatores então facebook instagram que o pessoal usa muito a gente vai nas configurações dessas redes sociais e também conseguimos ter esse tipo de segurança com relação aos sites que nós acessamos também é muito comum a gente receber hoje no whatsapp uma notícia bombástica Sandro Pires morreu meu Deus e aí todo mundo vai correndo lá pra clicar o que aconteceu e pronto cai num golpe e realmente você fica suscetível a essas questões então nunca acessar sites desconhecidos com endereços muito longos e estranhos a gente precisa ter esses cuidados realmente porque a bandidagem está cada vez mais inteligente esperta e buscando ali formas pra poder aí nos causar algum tipo de dano é muito comum a gente ver nos boletins de ocorrência pessoas reclamando que teve ali a rede social invadida e aí os bandidos pedem ali uma quantia pra poder devolver essas contas e aí já fez todo um transtorno anunciou a venda de produtos que não existem enfim então Sandro todo cuidado é pouco e a gente precisa sim ter uma atenção especial nessa questão das senhas e a tudo que a gente clica enquanto a gente está ali navegando pela internet tem que tomar muito cuidado porque hoje a nossa vida está ali no celular e a gente deixa exposta né então tem que tomar esses cuidados só não gostei dessa notícia mesmo sendo seja falso acho que sim né beleza que eu estou vivo fake news eu gostaria de ouvir Sandro Pires ganha na mega cena e vai morar em Dubai aí sim aí aí essa notícia tomando que seja verdade ó Deus ó Deus vem com boas notícias na sexta-feira valeu Joyce obrigado pela sua participação tá bom cabe aí o alerta pra todo mundo ó segunda-feira a gente vai começar um pouquinho mais tarde vai ter uma mudança na programação do SBT então o primeiro impacto interior vai começar às onze e meia da manhã tá bom com a mesma qualidade com o mesmo empenho dos profissionais que fazem aqui esse programa que está conquistando o público da nossa região então segunda-feira onze e meia da manhã pode avisar todo mundo nós vamos continuar no seu horário de almoço você vai continuar almoçando comigo e eu almoçando com você tá bom então avisa todo mundo aí ó segunda-feira onze e meia e não perca toda a programação do SBT novos profissionais chegando realmente uma mudança pra melhor aqui na programação do SBT tá bom dizem que a prática leva à perfeição não é mesmo duro é quando esse bordão pode ser aplicado à bandidagem sabe por que que eu tô falando isso é que em ilha solteira na região de Arasatuba dois homens dois bandidos ladrões né conseguiram furtar um freezer em menos de um minuto é isso mesmo imagens de câmeras de segurança registraram tudo olha só por volta da uma e cinquenta da madrugada os dois indivíduos entraram na casa e aqui está em construção depois pegam o freezer que não é nada leve né colocam a eletrodoméstica num carrinho de mão e saem tranquilamente um deles segue empurrando o carrinho e o outro acompanha de bicicleta né e lembrando que toda essa ação aí foi feita em menos de um minuto hein profissionais mesmo mas graças às imagens a polícia militar de Ilha Solteira conseguiu identificar os envolvidos e além de prender eles levou preso também o dono da casa para onde os ladrões levaram o freezer receptação ele negou o envolvimento com o crime mas foi preso por receptação e agora vai responder na justiça né parabéns ao trabalho eficiente da polícia militar para eles ó cadeia vamos ver quanto tempo eles vão ficar guardadinhos né é um absurdo o pessoal deixa esse tipo de freezer ou geladeira na construção o pessoal que está trabalhando lá durante o dia toma água e a gelada porque imagina esse calor aliás queria mandar um abraço para o pessoal da construção civil porque não é fácil hein gente imagina esse calorão que a gente está enfrentando mesmo no ar condicionado já está complicado né com o ventilador imagina o pessoal que está aí no solão quente solão bravo traçando massa e aí né assentando tijolo fazendo aí a laje e aí precisa do freezer para tomar água e a gelada o dono da obra coloca lá né o empreiteiro e aí os ladrões ó estão agindo de madrugada vai oferecer trabalho para esses dois aí ó tá precisando de gente aqui para traçar massa não 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 eu só faço força para tirar uma vantagem ainda maior que é levar o freezer então deixa os dois guardadinhos aí por um tempo tá bom vamos lá vamos dando sequência tem mensagem através do whatsapp Gerson de Valparaíso essa é a minha esposa Maria Inês que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando sua vida sempre feliz dia das mulheres amo você escreveu Gerson mais uma Edson de Catanduva boa tarde Sandro estamos ligadinhos com você todos os dias essa é a minha esposa amiga e companheira de todos os dias quero parabenizar ela e dizer que a amo muito parabéns a todas as mulheres do Brasil sem vocês os homens não seriam nada realmente as mulheres cuidam da gente orientam igual a minha esposa Kelly é minha minha companheira de vida e de orientação também né Pamela de Guararapes oi Sandro Pires bom dia sou muito sua fã passei pra desejar um bom final de semana nesse dia da mulher fiquem todos com Deus valeu Pamela que Deus abençoe você parabéns Edinho de Araçatuba bom dia Sandro Pires aqui é o Edinho do Gelinho mando um abraço pra todos os meus amigos e também pra minha família minha esposa Meli e o meu filho Gabriel Gelinho eu na minha época era geladinho se chamava né na sua também Gelinho é na minha era geladinho eu até cheguei a vender um tempo geladinho coloquei uma plaquinha lá mas eu acabava com o estoque acabava não acabava não vendendo ó mandava ver né é mais ou menos isso daqui a pouquinho tem mais mensagens continue mandando a sua tá bom vamos falar com o Caio agora Magalu no ar opa é a hora de você economizar dinheiro comprar o produto que você tá precisando pra casa ou um produto pessoal e nós vamos falar do dia de ouro Magalu a gigante antes do calçadão tem um convite especial pra você né Caio é isso aí primeiramente quero desejar que feliz dia das mulheres a todas as mulheres aí do Brasil nossas amigas e clientes aí também do Magalu a gente coloca a data do dia 8 né mas o dia da mulher em especial pra nós é todos os dias e claro Sandro que o Magalu preparou o dia de ouro uma das nossas melhores ofertas aí rola em março e é uma semana especial muita oferta valendo amanhã no sabadão a partir das 9 horas da manhã eu convido todos vocês a estar na nossa loja pra receber um delicioso café tem guaraná tem suco tem bolo tem pão e a gente tá te esperando lá pra festejar com a nossa no dia de ouro e muita oferta né olha que top aqui ó uma super smart tv 43 polegadas Full HD por 10 vezes de 179 reais com preço maravilhoso no cartão Luisa tem um presente pra você também ó super especial 24 parcelinhas de 99 uma lavadora de roupa 15 quilos você não merece estar atrás do tanque aí ó lavando roupa chega então em 2024 corre pra nossa loja gigante aproveita essa lavadora e um celular especial 128 giga 05 99 por mês em 10 vezes em todos os cartões então aproveita não fica de fora corre pra gigante que tem super promoção eu te convido você hoje tá valendo lá Sandra você mulher que foi na nossa loja hoje tá tendo atração da pele tá tendo também limpeza de pele tá então eu te convido você vir até a nossa loja hoje até as 18 horas sexta-feira e nesse sabadão a partir das 9 tomar aquele delicioso café e não deixa pra última hora pra comprar o presente da mulher né passa na nossa loja se presenteia com uma escova secadora ou compra um presente eu duvido faço aqui ó duvido você comprar uma escova secadora e dar de presente pra tua irmã pra tua mãe pra tua tia e ela não gostar desse presente corre pra gigante e aproveita essas promoções e muito mais nesse calorzão a gente falou né sobre ar condicionado tá a gente tem ar condicionado ventilador e muito mais oferta na gigante antes do calçadão aqui em São José do Rio Preto três lojas aqui em São José do Rio Preto Magalu sensacional onde vocês estão? nós estamos na General Glicério 2746 na gigante antes do centro antes do calçadão tem a do calçadão ali também e tem no Iguatemi também com o gerente Evane lá vai lá e ó evite fraudes e golpes compre com quem você conhece Magalu do centro a gigante antes do calçadão é um dia de ouro valeu Caio um abraço Magalu ó meio dia 11 minutos agora a gente dá sequência aqui com o nosso programa em instantes nós vamos falar sobre uma ação em comemoração ao dia internacional das mulheres que está sendo realizado em São José do Rio Preto cartazes estão sendo colocados em locais de grande movimentação para orientar a população sobre a violência contra as mulheres não sai daí a gente volta já estamos de volta agora meio dia 15 minutos vem junto comigo porque a notícia pede passagem aqui no SBT interior em comemoração ao dia da mulher Aracatuba realiza amanhã o quinto Viva Mulher vamos chamar o Rafa Rodrigues ao vivo que traz todos os detalhes desse evento Rafa é com você boa tarde boa tarde Sandro boa tarde para todos os telespectadores do Primeiro Impacto Interior e um boa tarde em especial para as mulheres feliz dia internacional das mulheres para todas as mulheres já estou aqui na Praça Rui Barbosa Sandro onde vai ser realizada essa quinta edição do evento Viva Mulher que é realizado pela Prefeitura de Aracatuba e oferecerá diversos serviços para as mulheres também tem brinde vai ter artesanato vai ter apresentação de dança apresentação musical o Paulo Oliveira já está mostrando para o pessoal de casa a montagem das barracas aqui na praça até amanhã deve ficar tudo muito lindo o evento começa às nove da manhã e vai até ao meio dia quem está aqui comigo para falar sobre o evento é a Antônia Heloísa Mesquita que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher aqui de Aracatuba explica para a gente Antônia muito boa tarde feliz dia internacional das mulheres para você como é que vai funcionar o evento o evento vai ser gratuito especialmente para as mulheres mas todas as pessoas podem vir prestigiando esse evento esse projeto foi uma reunião com a iniciativa de valorizar as mulheres e vai ter vários serviços agendamento de preventivo daí seria necessário trazer documentos pessoais necessários para um agendamento ter a novidade hoje que a gente vai vir com a defesa defensoria pública defesa pessoal a defesa pessoal com a segurança que vai vir com a defesa pessoal vai ter também um espaço pet que você vai ter a oportunidade de estar levando um animalzinho para casa e também tem serviços de beleza que vão ser ofertados tem a presença do pessoal do sistema S do SESC tem a apresentação de cursos profissionalizantes inclusive tem cursos gratuitos também temos a beleza solidária o espaço da beleza que para elevar a autoestima da mulher através de maquiagem penteado de cabelo esmaltação e tranças também temos a roleta que as mulheres tem a oportunidade de estar vindo rodar a roleta e participar e ganhar o brinde levar o brinde para casa ou seja muita coisa então para as mulheres aproveitarem e participarem desse evento muito bonito amanhã né Antônia sim com certeza a gente preparando um programa especial para mulheres nessa data beleza muito obrigado então Antônia lembrando também Sandro que o comércio de Aracatuba funciona em horário especial hoje até as 10 da noite amanhã das 9 até as 4 da tarde só para reforçar então feliz dia para todas as mulheres e compareçam amanhã aqui de Aracatuba mulheres de Aracatuba e região na 5ª edição do evento Viva Mulher com muito atendimento de graça para todo mundo participar e aproveitar aí o Dia Internacional da Mulher muito bacana realmente movimento a cidade aí né e promove a integração da sociedade muito bom mesmo né parabéns aí a organização desse evento valeu Rafa a gente dá sequência aqui com a notícia vamos falar agora sobre um homem de 32 anos que morreu após ser atropelado ontem à noite na avenida 9 de julho em Birigui segundo a polícia o motorista do carro disse que tentou desviar da vítima mas não conseguiu o rapaz chegou a ser socorrido até o pronto-socorro da cidade mas por conta dos ferimentos não resistiu o motorista do carro fez o teste do bafômetro que não apontou ingestão de álcool o caso deve ser investigado os nossos sentimentos aos familiares aí deste rapaz e olha quase 40 toneladas de cocaína foram apreendidas no ano passado em todo o estado Lucas Piccolo vai trazer pra gente todos os detalhes porque é muita droga né e ele tem outros dados pra apresentar sobre o resultado desse trabalho aí contra o tráfico de drogas boa tarde Lucas boa tarde Sandro os dados foram apresentados pelo secretário de segurança pública do estado de São Paulo Guilherme de Ritch durante uma audiência com deputados na assembleia legislativa aqui do estado de São Paulo o secretário ainda confirmou que esse trabalho nessa política de combate a esse crime foi intensificado foi reforçado no ano de 2023 para que esses números tivessem um aumento significativo aí no ano passado ele ainda reforçou que operações serão realizadas neste ano de 2024 durante todo o ano para que em 2025 então no começo do ano que vem seja divulgado o balanço de 2024 e mais uma vez o número de apreensões de drogas tenha crescido esse trabalho intenso aí da polícia só pra gente ter uma noção esse trabalho evitou que 1 bilhão e 400 milhões de reais fossem parar nas mãos de organizações criminosas um número assustador aí em todo o estado de São Paulo em relação ao dinheiro que seria claro né girado ali por conta desse crime a redução dos homicídios também ganhou destaque no ano passado Sandro São Paulo atingiu no ano passado o menor índice de crimes contra a vida na história a média de homicídios em 2023 a cada 100 mil habitantes foi de 5,56 essa média essa média é 4 vezes menor do que a taxa em âmbito nacional crimes de roubo e furto também tiveram redução de 40% no ano passado então fica claro que é uma prioridade da pasta combater o crime de tráfico de drogas a expectativa é que esse ano outras ações sejam tomadas e a expectativa é que aumente o número em relação ao ano passado até porque segundo o governo do estado de São Paulo a previsão é que 4 mil policiais civis tomem posse seja efetivados durante esse ano de 2024 e mais 3 mil policiais militares também integrem as autoridades para que esse trabalho seja continuado e o número aumenta o número de apreensões de drogas aumente aqui em todo o nosso estado no ano de 2024 infelizmente atrás do tráfico de drogas que movimenta muito dinheiro como a gente viu vem outros tipos de crime hoje quase a maioria dos crimes acaba tendo alguma relação com o tráfico e também o consumo de drogas é importante esse trabalho efetivo são números importantes mas a gente está ainda longe de ter um trabalho que deixa a população com aquela sensação de segurança a gente ainda vive uma sensação de insegurança algumas cidades mais outras menos mas ainda está então esse trabalho tem que ser intensificado uma melhor estruturação das polícias constituídas trabalho efetivo realmente de investigação para colocar os traficantes atrás das grades e acabar com esse esquema grandioso que movimenta como a gente viu bilhões então parabéns a toda a polícia toda a corporação muito obrigado Lucas pelas suas informações vem para cá eu tenho um recado para você você que mora em Araçatuba ou Birigui está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos com a TECOL a oportunidade é agora casas equipadas com suíte quintal garagem área de serviço e terreno de 140 metros quadrados estão esperando por você não deixe escapar esta chance única condições especiais com parcelas a partir de R$ 299 mensais e carência de 6 meses para começar a pagar isso mesmo você não ouviu errado comece a pagar somente daqui 6 meses mas atenção são as últimas casas com essa condição as últimas 10 unidades disponíveis pegue agora o seu celular e digite aí no seu buscador de internet casas TECOL e acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar e se cadastre correndo saia do aluguel e more perto dos principais pontos da cidade compre sua casa TECOL em Araçatuba ou Birigui para você que possui renda famigar a partir de R$ 1.600 e possui filho entre agora em contato não perca a oportunidade de realizar o sonho da casa própria casas é com a TECOL entre em contato através do WhatsApp 11 4003 1093 vou repetir 11 4003 1093 TECOL olha nós vamos fazer o seguinte agora vamos abrir mais uma oportunidade aqui para o pessoal mandar a sua mensagem você que está participando com a gente mandando sugestão de reportagem denúncia vídeos flagrantes mas também participando mandando a mensagem aí para para a mulher da sua vida foto também Lucas de Rio Preto Oi Sandro Oi Sandro quero mandar parabéns para minha mãe Regina pelo dia da mulher obrigado Lucas próxima mensagem Ana Vitória de Aparecida do Tabuado Olá manda um abraço para minha mãe Miriam feliz dia das mulheres valeu Núbia de Monções Oi Sandro forte abraço feliz dia das mulheres para todas as mulheres também internacional agora Cristina de Guapiaçu Bom dia essa é a minha mãe Dona Maria a mulher da minha vida parabéns Dona Maria Guapiaçu Jaime de Arassatuba boa tarde essa é a mulher da minha vida sem ela não sou ninguém olha só mostrando aí a foto o pessoal que estava viajando já vi o pessoal gosta de viajar bom hein sextou hein quem sabe dá uma viajada aí vamos lá próxima daqui a pouquinho daqui a pouquinho tem próxima pra você meio dia 25 minutos pra você que estava parado no farol aguardando aí né calma que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações vamos para o intervalo comercial com a música de quem quem canta essa música aí ô Carla você que é internacional já morou fora do país se chama eu não sei sabe lá quem é é filme né uma linda mulher esse é o nosso DJ é um menino viajado hein é um menino que ó busca aí todas as melhores músicas daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias pra vocês até já estamos de volta agora meio dia 29 minutos ao vivo pra você levando a notícia de bandeja que bom que você está aí do outro lado quebra-costal apertado vem junto comigo porque a informação continua no ar lembrando que segunda-feira a gente estará em novo horário a partir das onze e meia da manhã começando o primeiro impacto interior vamos ter aí uma reformulação na programação do SBT e a gente vai um pouquinho mais pra tarde mas com o mesmo empenho com o mesmo profissionalismo com a mesma qualidade antecipando as notícias da nossa região tá bom olha falta um mês pra que as inscrições para o vestibular 2024 da Univesp terminem e mais de 23 mil vagas estão disponíveis o Rafael Rodrigues é quem traz mais detalhes pra gente agora Rafael exatamente Sandro são mais de 23 mil vagas espalhadas em 425 polos em todo o estado de São Paulo da Universidade Virtual de São Paulo a Univesp como você bem disse né falta praticamente não falta um mês mesmo pra que as pessoas se inscrevam no final do prazo é no próximo dia 8 pra se inscrever é bem fácil é só acessar o site vestibular.univesp.br a taxa de inscrição é de 52 reais mas caso o candidato seja inscrito no Cade Único ele pode pedir a isenção da taxa Sandro são vários cursos dentre eles letras matemática e pedagogia ciência de dados engenharia de computação e tecnologia da informação administração engenharia de produção tecnologia em processos gerenciais e outros diversos cursos então se você está procurando aí uma recolocação no mercado profissional procurando uma nova graduação essa é a sua chance né a Univesp é uma universidade pública você não vai pagar mensalidade e vale muito a pena é aberta pra qualquer pessoa que já tenha se formado aí no ensino médio também dá pra pedir aí pra colocar a sua nota do Enem junto do vestibular então você já consegue ganhar uma boa vantagem caso tenha ido bem no exame nacional do ensino médio o Sandro Pires é muitas vezes quando a gente fala inscrições pra vestibular né pensa que é só os jovens os estudantes mas não até o pessoal de meia-idade da terceira idade é importante fazer os cursos aí né estão disponíveis são muitas vagas são cursos importantes e até pra crescimento profissional porque se a gente se estaciona fica acomodado né eu mesmo já vou fazer uma uma pós-graduação porque a gente tem que estar sempre em evolução né porque se você para o outro passa você então tem que continuar estudando através do estudo que a gente consegue uma ascensão profissional muito obrigado Rafael Rodrigues o menino da praça olha a gente traz com frequência aqui no primeiro impacto interior casos envolvendo a violência contra a mulher e hoje no dia dedicado a elas a secretaria da mulher de Rio Preto está realizando uma ação de conscientização na tentativa de diminuir estas ocorrências a Larissa Cruz está lá no terminal que tem uma grande movimentação por isso ali né está sendo realizada essa ação e ela vai explicar melhor pra gente o que está sendo feito Larissa Sandro a gente sabe que muitas mulheres vivem ali num ambiente num lar onde existem agressores onde elas são agredidas tanto fisicamente quanto psicologicamente às vezes até financeiramente e isso envolve não só esses companheiros que a gente nem deveria chamar de companheiro que é ali o seu relacionamento amoroso mas também filhos netos existem pais também que são abusivos e muitas dessas mulheres não sabem onde procurar ajuda e não sabem que existe uma rede de apoio por isso essa ação da secretaria pra afixar cartazes e também aqui nos tótens os contatos de onde essas mulheres podem pedir ajuda pra explicar melhor eu estou aqui com a secretária a Maria Cristina que ela vai contar porque dessa ação como surgiu essa ideia e por ser hoje Dia Internacional da Mulher tem um significado a mais boa tarde boa tarde é muito importante essa ação de conscientização e divulgação dos contatos do nosso trabalho pra aquela mulher que sofre uma violência física emocional patrimonial ou até mesmo conheça alguém que está sofrendo esse tipo de violência então eu acho muito importante porque as mulheres elas tem que saber que ela tem uma rede de acolhimento que ela pode contar com nossos serviços e elas não estão sozinhas eu vou pedir pra gente mostrar aqui o cartaz vou pedir pra secretária esses cartazes eles estão sendo fixados tanto aqui no terminal quanto nos ônibus certo? sim eles estão em todos os ônibus aqui urbanos eles estão também nas UBS nos CRAS fixados e também nós temos os tótens com o mesmo conteúdo aqui no terminal e nas UBS e isso é uma forma da mulher realmente saber onde pedir ajuda sim é uma forma dela saber onde pedir ajuda e também saber que tem uma rede que vai acolhê-la que vai ajudá-la a sair desse relacionamento a sair desse relacionamento tóxico que ela vive que é muito triste pra nós mulheres nós temos que acolher todas a partir do momento que essa mulher liga em algum desses contatos como que é esse atendimento e qual trabalho é realizado? por exemplo essa mulher que está vivendo em situação de violência ela vai nós vamos atendê-la nós vamos convidá-la para ir no CRAM que é o centro de referência de atendimento a mulher ela vai passar por uma psicóloga assistente social que vai ver toda a situação que ela está vivendo analisar e empoderar essa mulher encorajar para ela pedir se ela precisar ou não isso depende de fazer uma medida protetiva um boletim de ocorrência ela vai encorajar essa mulher a sair desse relacionamento no ano passado foram mais de 6 mil atendimentos a mulheres mais de 6 mil mulheres passaram aí pelos atendimentos oferecidos pela secretaria sim o ano passado nós temos o CRAM que é dentro da secretaria que é o CRAM 1 e nós temos o CRAM da região norte nós atendemos 6.500 mulheres num total de 15.800 atendimentos porque essa mulher ela não vai só mais uma vez ela precisa de mais vezes para ela se fortalecer a equipe tem percebido que essas mulheres estão cada vez mais pedindo ajuda com conhecimento com a divulgação dessas informações e sabendo que tem ali um respaldo elas estão realmente procurando ajuda sim porque quanto mais a mulher souber que ela tem onde procurar uma ajuda que ela tem uma rede que vai acolher ela se sente mais forte para denunciar e é isso que nós queremos denuncie não tenha medo nós temos uma rede nós temos uma casa-abrigo para abrigar aquela mulher que vive em risco que pode ter um risco de morte ela e seus filhos menores de 18 anos ou dependente delas então nós temos uma rede de acolhimento tá certo muito obrigada viu secretária pela sua participação e Sandro a secretária citou sobre as medidas protetivas no ano passado foram expedidas mais de 1.500 medidas e nesse ano já são já somam quase 300 medidas protetivas a gente conversou ontem com a delegada da defesa da mulher e ela disse que isso é um reflexo de que as mulheres realmente estão se sentindo seguras para procurar ajuda para denunciar e para pedir a medida protetiva então reforçando é muito importante que essas mulheres que estejam vivendo um relacionamento abusivo ou então uma relação familiar abusiva que procure ajuda que vá até a secretaria ou até uma delegacia Sandro é porque muita gente até questiona a forma poxa tem tantos casos aí tantas denúncias né será que essa violência se é de agora não ela sempre existiu só que agora as mulheres estão se encorajando mais devido aí a proporção da divulgação dessa estrutura o avanço das leis e desta união aí de todas as instituições para oferecer esse amparo e essa retomada de vida da mulher agredida tem que denunciar muito obrigado Larissa pelas suas informações olha nesse dia tão especial que reforça essa luta por direitos e respeito nós conversamos com mulheres que são comuns mas que fazem uma enorme diferença por onde passam em todo o país essa é a primeira vez na história em que mais da metade da população é feminina acompanhe entre brincadeiras afeto e muitos cuidados a Daiane se dedica em tempo integral para os filhos Davi e Tel a decisão de abandonar a carreira profissional foi difícil e esse é um dilema comum entre muitas mulheres tem que pensar bastante porque é uma decisão que acarreta no futuro deles porque um dia de amanhã a gente pode falar a minha parte eu fiz eu cuidei enquanto eu pude cuidar então eu penso nisso eu acho que não tem emprego no mundo que possa substituir o amor da mãe pelos filhos a Regiane sempre teve os filhos por perto na loja de instrumentos que ela e o marido possuem os dois são músicos e fazem shows em toda a região de São José do Rio Preto a vida corrida exigiu da Regiane jogo de cintura e muita ajuda para equilibrar as tarefas de mãe empresária e cantora graças a Deus eu tenho a minha sogra que é meu braço direito então ela sempre me ajudou muito nessa parte e eu tenho gêmeos horas eu também trazia para trabalhar eu acho que os filhos não atrapalham não ao contrário é o seu combustível se olha eles ah não peraí que eu tenho que encarar hoje meu filho também gosta bastante de música minha filha e também estão entrando nessa área de empreendedorismo na história em todas as regiões do país é a primeira vez que a população feminina é maior que a masculina dos 203 milhões de brasileiros pelo menos 104 milhões são de mulheres no estado de São Paulo elas representam 23 milhões de pessoas segundo a fundação SEAD o que representa 51,3% da população paulista mulheres que se levantam para apoiar outras mulheres a Rebeca desde criança sempre gostou de prestar ajuda e quando se mudou para o bairro Dignidade na região norte de Rio Preto criou a associação do bairro a história de vida dela é um combustível para incentivar quem está enfrentando as mesmas situações que conseguiu superar eu vim já na infância de abuso não da parte do meu pai mas de tios e vim de um casamento de violência doméstica e foi o sistema foi mulheres que levou comida para mim quando eu precisei eu me tornei quem eu sou hoje grata a essa rede de apoio ao sistema desse trabalho surgiu a ideia das sacolas solidárias mulheres como a Vanessa conseguem fazer um dinheirinho com as roupas doadas e ainda contribuem com o meio ambiente eu venho pego as roupas levo separo vendo aí em vez de eu pegar o dinheiro para mim eu pego roupa para mim para minha filha no que precisa aí eu vejo alguma coisa eu já vou ajudando nossa mudou totalmente minha visão muito importante ajudar o próximo hoje somos um país formado por mulheres fortes que fazem a diferença onde quer que estejam por meio do poder de amar sem medidas empreender e liderar o que resta nós é em busca sempre do sim porque não a gente já tem quando uma mulher se cura ela não está somente se beneficiando mas toda a família eu já gosto de estender eu gosto de falar que a mulher ela se cura a família e a comunidade olha e parabéns todas as mulheres que espírito de guerreira realmente na prática sem as mulheres a gente não é nada meio dia 42 mil nos queriam as mensagens aí Rogério de Mirandó por Sandro desejo um feliz dia das mulheres para minha esposa Clarice próxima tem bastante aqui Dani de Rio Preto de férias com a vovó passando para desejar um feliz dia das mulheres para ela e para minha mãe as mulheres da minha vida valeu Dani Silzi de Olímpia minha prima que maravilha Silzi parabéns pelo primeiro impacto interior um feliz dia da mulher para minha filha Viviane que esse mês será mamãe beijo meu primo querido valeu Silzi beijo parabéns Vivi tem mais Vanderlei de Birigui boa tarde Sandro Pires mande um feliz dia da mulher para minha esposa Ivânia que está aqui comigo ao vivo assistindo o seu programa e para todas as mulheres do mundo Emerson de Mirassol quero mandar um beijo para minha mulher Lucimara pelo seu dia amo você ó última mensagem desculpa da gente não colocar todos é porque muita mensagem realmente mas a gente manda aqui um beijo um carinho enorme um abração para todas as mulheres da nossa região feliz dia das mulheres para todos vocês tá bom todos os dias aqui é dia da mulher meio dia 43 minutos está chegando a mira parabéns mira felicidades obrigada Sandro oi gente tudo bem dia internacional das mulheres e nós estamos forte guerreiras juntas isso mesmo né a vida da mulher não é fácil não é uma casa é trabalho são os filhos vocês além disso além disso ô mira segunda-feira a gente entra em novo horário tem umas alterações primeiro impacto interior onze e meia da manhã perfeito e eu já estou falando para todo mundo aí depois eu vou reforçar mas o nosso também vai mudar de horário eu vou para as dezoito e trinta a partir do dia dezoito vai preparar a janta vou preparar a janta então tá bom junto em casa valeu Ira tchau bom descanso até bom final de semana tchau